Solidão é lava que cobre tudo Amargura minha boca Sorrisse os dentes de chumbo Solidão, palavra Travada no coração Resignado o mundo No compasso da desilusão 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 Nasce a você Na dança da solidão Desilusão 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 Nasce a você Na dança da solidão Maria Desilusão 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 Desilusão, tão suel, dança a você na dança da solidão Desilusão, desilusão, tão suel, dança a você na dança da solidão Desilusão, desilusão, desilusão Desilusão, desilusão